E aí O Sandares aqui fazendo essa corrida louca Fala aí Sandares, diga alguma coisa, alguma coisa Alguma coisa, qual carro, qual carro É, civil anos 30, velho Qual, mais podre Civil anos 30 Ah, é, vamos escolher o mesmo É, eu peguei o Trophy Truck Esse tem rodão e baixinha Trophy, uns quartos aqui pra frente aí Libração, joinha e confirmar É do Brasil Pronto Vai lá Agora é pra valer Agora eu vou perder Ah, ózinho Tinha que se achar isso Eu sempre faço Eu sempre faço Eu sempre faço Um check point Não, agora eu peguei Se você quer sorrir Tome um açaí Se você quer chorar Tome um açaí Se você quer chorar Corrida de ré Ah, pode ser É gente branco Rapaz, eu tô te alcançando viu Não tem, não tem vaca Não tem vaca Então eu ia melhorar pro lado Nem ajuda Ah, foda Aí, chegou 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 É, tenta te enganar Mas não consigo Então tá bom Vai ter a melhor de três Tá bom Ladrão Xuxa ladrão Esvarrie 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 Pau Pau É pra cá É pra ganhar É pra ganhar Agora não Não, não Hoje não Hoje não Hoje não Ah, hoje não É, nenê 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 Není nenê 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 À não mas acaba 3 de 3 otário minha vez de chegar no seu otário vou te dar pancada nos olhos otário otário porque eu tirei a vaca do vácuo eu acho mais justo eu acho mais justo tirar o vácuo e ajuda porque o cara está na frente e fica segurando atrás ele pega o vácuo e vai colando do braço o estreno acaba rapaz o negócio é compridinho não parece mas é comprei comprei ai quase bati quase bati chegando depois de tudo depois de tudo aaaah ladrão ladrão é a vaca louca é a vaca louca é um cavalo louco entra oi nossa Ladrão Caraca Ladrão E o carro do guarda-mail Você sumiu cara Você sumiu Você sumiu Você mudou Ah, São João Ah, por São João Ah, por São João Ah, por São João É do Brasil! É do Brasil! É mais que ele não tá adiantando não Já faz tão buruinho, mas você vai sumindo na frente Não vou nem jogar o terceiro, porque é melhor de 3 você ganha o 2 Acabou É o meu ciúme, amor sincero que me faz enlouquecer Não, você é um bicho louco, a gente até foi pelado tu Bissa Ó o pézinho no chão Mãeira A curva do rio A curva do rio Pior que tem um zoom Tem um zoom no guarda-reio e a pessoa vai pegar Chegou a hipnonda? Não Viagem A curva do rio A curva do rio